Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo de compras de roupa na Shopee. Se você chegou aqui pela primeira vez, se inscreve aqui no canal, já vai curtindo o vídeo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu costumo, minha gente, compartilhar com vocês tudo que eu compro, geralmente. A maioria das coisas eu compartilho aqui com vocês. Tem umas coisinhas que eu não compartilhei, não vou mentir, mas a maioria eu compartilho. Ó, esse colar de prata, ele é de olho grego, eu comprei na Shopee e esqueci de mostrar pra vocês. Não esqueci, minha gente, na verdade eu dava com preguiça e não mostrei. E aí eu abri logo e já usei, aí não adiantava mais mostrar, né? Mas eu amo fazer compras na Shopee, já comprei diversas coisas, minha gente, mas roupa é a primeira vez. Roupa eu só costumo comprar na Shein mesmo, roupa. Com mais tudo, já comprei na Shopee, sandália, bolsa, quase tudo, mas roupa é a primeira vez. Eu vou começar mostrando a vocês uma calça que eu comprei, que eu amei demais. Eu vou deixar um don't print pra vocês com o valor, tá? E depois eu vou mostrar como ficou no corpo. A calça eu já usei, minha gente, eu sou muito ansiosa. Eu só tô com esses pacotes aqui fechados ainda, porque chegou, acabou de chegar. Eu acabei de pegar e entrei aqui e já vim gravar. Mesmo morrendo de calor aqui, eu tô aqui gravando. Porque se não, minha gente, eu não... não aguentava esperar pra gravar. Eu queria abrir logo e depois não fazia mais sentido fazer o vídeo, né? Depois de eu já ter usado. Porque eu sou assim, minha gente, se eu compro uma coisa hoje, eu já quero usar hoje mesmo. Eu vou mostrar pra vocês a calça que eu comprei. Essa calça aqui. Eu não sei o tecido dela, minha gente. Eu já usei. Já abri, já usei, já lavei. Tá com uns pelinhos, ó. Eu comprei essa calça no tamanho G. Comprei na Shopee. Ela é... não sei, minha gente, o tecido. É um tecido bem grosso. Tem esse detalhezinho aqui na perna. Esse detalhezinho dessa listinha, listrinha aqui na perna. Ela tem os dois bolsinhos na frente aqui. E tem tipo uma imitação de cinto, minha gente. Não é um cinto de verdade. Porque é só imitação mesmo. Atrás ele não tem, ó. Só colocaram esse pedacinho aqui pra dar um detalhezinho. E ficou bacana, né? Ficou legal. Parece um cinto mesmo. Porque ela sem o cinto ia ficar uma calça bem simples. E aí eu amei essa calça, minha gente. Amei. Eu tava com medo que não desse em mim. Eu pedi tamanho G. Porém, eu tenho muito quadril. Então eu fiquei com medo que não desse. Mas serviu perfeitamente. Já usei pra trabalhar. E eu amei ela. Depois eu vou vestir pra mostrar pra vocês. É assim, minha gente. Chegou a calça. Já abri. Já gostei. No outro dia já fui trabalhar com ela. Aí, minha gente. Eu também comprei um conjunto canelado de saia midi e crópede. Não gostei. Não gostei de jeito nenhum. Não tá mais comigo. Ficou com a minha mãe. E eu nem tenho como mostrar pra vocês ele. Mas eu tenho como mostrar a foto de como ficou em mim. Eu não costumo usar a roupa midi. Eu não sei. Eu achei muito estranho. Não gostei. E aí já tá com a minha mãe. Ele é um tecido canelado. Mas eu vou deixar passando a foto também com o valor pra vocês. E tô dizendo lá o que eu não gostei desse conjunto. Agora a saia eu gostei. A calça eu gostei demais. O conjunto da saia e do crópede eu não gostei. E, minha gente. Outra coisa. É que eu comprei um macacão. Eu comprei um macacão longo. Eu pedi na cor azul marinho. E ele é tamanho único. Também eu tenho muito medo que não der em mim. Se não der, eu não posso fazer nada, né? Mas eu fico triste, minha gente. Quando não der em mim. Por isso que eu fico muito ansiosa se já abro logo. Porque não adianta eu vir aqui fazer o vídeo e o negócio não der em mim e eu ficar com raiva. Aí eu comprei esse macacão. Tô com muito medo. Eu já queria ter aberto ele, provado. Mas eu não abri, minha gente. Tá aqui fechadinho. Então, eu vou abrir junto com vocês. Vou ver se veio a cor certa que eu pedi. Vou provar pra ver se dá em mim, né? Eu não sei. Tem dizendo que ele é tamanho único. Veste do 38 ao 44. Mas dessas coisas de tamanho único, não sei. Vou abrir junto com vocês. Tá lá atrás, minha gente. Então... Eu pedi ele azul marinho. É um macacão longo. Que ele tem fenda na lateral. Ó. Eu vou abrir. Veio na cor que eu pedi. Veio azul marinho, azul escuro. Ó, minha gente. Veio todo dobradinho. Ele amassa, amassa esse tecido, amassa aqui só. Ó. Ó, na etiqueta diz que é tamanho G. Porém, no site diz que é tamanho único. Pode ser que dê em mim. Mas, mesmo assim, eu não sei como vai ficar. Porque ele tem um elástico aqui nas costas. Ele é praticamente costa nua. Isso aqui é as costas do macaquinho. Macacão, que ele é longo, né? E, minha gente, isso aqui amarra no pescoço. É assim, ó. Ele tem bojo, ó. Tem bojo. Eu acho que é viscose esse tecido. Não tenho certeza. Deixa eu ver se na etiqueta tem. 100% viscose, minha gente. Ó, isso aqui amarra no pescoço. Ah, tá enorme. Eu tô achando enorme essa fita, minha gente. Porque amarra nas costas também. E aqui ele tem que entrar aqui. Esse cordãozinho tem que entrar nesses buraquinhos também. Aí eu vou colocar. Não sei se é em forma de X. Já deveria ter vindo, né, minha gente? Porque a pessoa não vai adivinhar. Mas eu vou tentar colocar aqui. E vou vestir pra mostrar pra vocês. Mas eu sei que amarra aqui no pescoço. Espero muito que dê em mim. Eu acho que ele vai ficar bonito se couber. Aí aqui fica no peito. E essa parte aqui fica na barriga. Enfim, vocês vão ver quando eu vestir. E, minha gente, de roupa só foi isso mesmo que eu tinha comprado. Porque eu ia mostrar pra vocês. É esse macacão. E o conjunto canelado que eu comprei. Porém, eu não gostei, minha gente. O conjunto canelado não está mais comigo. Aproveitei pra mostrar a calça pra vocês. Que eu tinha comprado na Shopee também. E não tinha mostrado, né? E outra coisa que eu comprei não foi roupa. Mas como chegou junto, eu vou mostrar pra vocês. É um perfume que eu comprei pra Pandora. Tinha vários sabores. Tinha todo mundo falando bem lá. Que é um perfume doce. Que é um cheiro bom. Tinha de melancia. Eu comprei de tutti-frutti. Tinha de todos lá. Tinha de vários sabores. É sabores que falam, minha gente, de perfume? Não sei. Mas... Vem num pacotinho do Mercado Livre. Percebi agora. Comprei na Shopee também. Eu vou cortar com a tesoura. E vou abrir junto com vocês. Cheirar e mostrar pra vocês também. Porque, minha gente, o perfume que a Pandora tem... É um perfume com cheiro tipo daquele de lavanda. Lavanda, não. Como é o nome? Esqueci. Da Johnson. Tipo o cheiro de perfume de bebê assim. Não era um cheirinho doce, entendeu? Aí eu comprei esse aqui. Tutti-frutti. Veio certinho, minha gente. É grande. São 120 ml, ó. Vem quase cheio, potinho. Tudo direitinho, bem embaladinho. É uma colônia pet e tutti-frutti. A validade vai até 2024. De junho de 2022 até 2024. 120 ml, top vet. Uso veterinário. É pra cães e gatos. Ah, minha gente, tem duas tampinhas. Muito protegido esse perfume, viu? Minha gente, é um cheiro de... Bem docinho, delicioso. Cheiro de chiclete mesmo. Juro a vocês. Muito bom. Não é aquele cheiro de álcool. É um cheiro de pirulito, de chiclete mesmo. De doce. Bem docinho. Maravilhoso. Eu queria que vocês pudessem sentir cheiro daí. Mas eu amei esse perfume. Se ficar, se fixar mesmo... No cachorro é maravilhoso. A validade é dois anos a partir da data de fabricação. Eu amei, minha gente. Esse perfume foi bem baratinho mesmo. Eu vou deixar passando pra vocês também o valor. E agora eu vou colocar o macacão. Tentar montar aqui e vestir pra mostrar pra vocês. Eu espero do fundo do meu coração que dei em mim. Amei, minha gente, esse perfume. Juro pra vocês. Já já eu tô usando ele. Esse aqui tem que vir pra esse lado pra poder ficar um X. E agora eu vou colocar um X. Minha gente, eu vesti o macacão. Ele coube em mim. Mas ficou apertado. Se eu engordar uma grama, o macacão não entra mais em mim. Ele é de elástico. Na cintura deu. Porém, as pernas dele... Aqui a parte da coxa é porque não dá pra filmar tudo. Ficou bem apertado em mim. Eu não sei se vou conseguir usar ele. Eu amei muito. Se ele fosse um pouquinho maior... Eu tava gravando com a porta fechada. Quando eu deixo a porta aberta, a bonita já sobe e se deita, minha gente. Enfim, minha gente. Se ele fosse um pouquinho... Ah, aqui tá dando pra vocês verem melhor. Eu vou pegar pra mostrar a vocês no espelho que fica melhor pra vocês verem. Se você for magra e tiver peito, esse macacão simplesmente não vai dar em você se você tiver um peito grande. Ele é assim. Aqui é a parte do bojo, do seio. Tem essa parte aqui que fica na barriga. O macacão, ele não sobe mais do que isso em mim. Ele fica aqui mesmo, mostrando aqui dos lados. Praticamente mostra a calcinha. Não mostra, mas se fosse mais um pouquinho pra baixo, ele mostraria. Ele ficou curto, pra vocês terem ideia. Até na minha perna. Ele não ficou um macacão longo normal. Ele ficou meio curto. Ó, as costas ficam muito nuas. Isso me incomoda. As costas ficam bem nuas, ó. Eu não boto... As minhas costas é largas e fica bem nuas. É... Eu vi um que amarrava... Essa parte amarrava e essa também. Aí cobria mais as costas. Atrás ele ficou assim. Essa parte de trás ficou bem baixa. Pode ser que dê pra usar, minha gente. Mas eu não sei. Não tô com a opinião formada hoje pra esse macaquinho. Porque ele tá apertado mesmo. Ó, minha gente. No elástico até estica mais. Porém, ele não sei o que é. Minha gente. Ó, essa parte aqui que eu acho que era pra subir mais, ó. Mas como tá apertado nas minhas pernas, ele não sobe. Tá bem apertado. Eu não vou conseguir mesmo usar esse macaquinho. Macacão. Não vou conseguir. Tá apertado aqui. Aqui na parte da coxa. Tá bem apertado. Bem apertado mesmo, ó. E ele, minha gente. Era pra ser mais longo, eu acho. Ele tem essa fenda aqui. Ele é bem lindo mesmo. Mas, não tenho o que fazer. Ele não serviu pra mim. Ó, isso aqui. Não sei se descia mais. Ele ficou inutilizável pra mim, minha gente. Não deu certo. Ó, tá bem apertado mesmo. Não sobe essa parte. Essa parte aqui eu acho que era pra ser mais assim, pra baixo. Não sei. Ó. Ó. A parte daqui era pra subir mais. Ele não sobe, porque simplesmente ficou bem apertado mesmo. Infelizmente, eu não vou ficar com esse macacão, minha gente. Também. Gente, infelizmente, minhas roupas da Shopee não deram certo. A outra que eu falei pra vocês coube em mim, mas eu não gostei. E esse macacão não vai dar pra usar, porque ele ficou bem apertado mesmo. Bem apertado assim, porque não sobe mais aqui na cintura, que eu acho que era pra ser maior. E também na perna, eu acho que ficou curto. Ele tem pouco pano, assim, na parte da perna. Olhando assim, ele é bem lindo, né, minha gente? Ficaria lindo se ele tivesse... Como é que fala? Se ele tivesse dado certo em mim. Eu passei o perfume na Pandora e tá um cheiro de tuta e fruta aqui no quarto. Sim, minha gente, não vou mais comprar roupas na Shopee, porque as duas roupas que eu comprei... Na verdade, eu não posso julgar assim, né, minha gente? Que eu amei a calça, não gostei do conjunto e o macacão ficou pequeno. Ficou pequeno, porém, não veste até o 44, minha gente. E diz lá que veste do 38 ao 44. Eu uso 42 e o macacão não me serviu, então não veste até o 44. Eu tinha visto o comentário de duas pessoas dizendo que não chegava até o 44, que não serviu nelas. Porém, eu pensei, eu uso 42, pode ser que dê em mim. Mas aí não deu, não prestou. E eu não irei mais comprar roupas na Shopee. Porque minhas roupas de Achei sempre deram certo. E a da Shopee, eu só tive uma experiência boa com a calça mesmo. Então, eu não sei, não volto a comprar roupa na Shopee. Gravei o vídeo pra vocês, compartilhei com vocês, abri junto com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, minha gente. Eu vou finalizar por aqui. E não se esquece do like e até o próximo vídeo.